O SBT meio-dia é feito o tempo inteiro, inclusive quando tá acontecendo, né, Fernanda? A gente mostrou uma família acenando pro Laércio, que nos espiam todos os dias na TV, e pela janela. E aí o que que o Laércio foi fazer? Foi visitar. Vamos conhecer essa família que tem uma vista privilegiada. Olha ali. Ela da janela consegue ver o SBT, consegue ver o Laércio Bottego, olha que vista privilegiada. Nossa laje tá ali, ó. Olha lá, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, né? Isso. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui dentro agora nessa bola aqui, ó. A gente tá aqui dentro dessa bola aqui, ó. Aqui que tá escrito SBT, não dá pra ver, mas isso aqui é o SBT. Tá bom? Olha o pessoal na laje lá em cima, ó. Olha a laje. Quando o helicóptero não vem, Laércio Bottego, a gente pede pro Laércio ficar aqui. Ah, hoje o helicóptero não tem gasolina. Aí o Laércio fica ali. Laércio, quem é essa família aí? Conta pra gente. Pois é, Fernanda. Uma vista privilegiada que esse casal tem aqui no Morro da Cruz. Vou pedir pro Barata mostrar. É exatamente ali, ó, onde fica a sede do SBT no Morro da Cruz, naquela laje que a gente faz as nossas entradas ao vivo. E o casal fica aqui sempre quando tem alguém fazendo entrada ao vivo ali, seja eu, a Carol, qualquer outra pessoa. Eles ficam aqui nessa portinha aqui onde nós estamos aqui, ó. Eles ficam acenando lá pra gente, dizendo, tamo assistindo, tamo gostando. E eu tô entrando na casa deles agora, que é o seu Orlando e a dona Nilcella. Nilcella, chega aqui, vem cá, pra cá. Tudo bom com vocês? Tudo. Me diz, então é vocês que ficam aqui acenando pra gente lá. Pra você ir lá. Assistem todos os dias? Todo dia. Gosta de ver o SBT? Adoro. E uma vista, e uma vista privilegiada, né? É, joia. E assim, vocês moram aqui, tem uma vista... Há quanto tempo vocês moram aqui? Trinta anos. Trinta anos? Trinta anos. E desde sempre, sempre vendo o SBT, né? Sim, sim. Eu vou mostrar a televisão de quem eles assistem. Já entrou aqui, ó. Esse aqui é o ninho de amor do casal, né? É o ninho de amor do casal, aqui onde tudo acontece. Tá ali, ó. Vamos mostrar a televisão, ô barata, por favor? Ali, ó. Tem a televisão onde eles assistem a gente aqui todos os dias no SBT Meio Dia, no SBT News, enfim. A cozinha. Tem coisa pra comer na cozinha? Mais ou menos. Tem coisa na cozinha? Pega lá uma... Tem alguma coisa boa pra gente na cozinha? Tem? Tem o quê? Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar a cozinha. Deixa eu mostrar aqui a cozinha. Olha só. Essa aqui é a cozinha do casal. Tô invadindo a casa. Ah, já teve almoço? Já. O que que teve hoje? Carne sopada de panela e arroz. Ah, tá certo. Inclusive, vem cá. Quero mostrar pra vocês agora duas pessoas que estão... Olha lá, ó. Vamos mostrar ao vivo. Eles saíram do estúdio. Olha lá. Dá tchau pra eles lá, ó. Dá tchau. Olha lá, o barato eu vou mostrar aqui, ó. O Fernando, olha lá, o barato. O Fernando e a Sibeli, lá da rádio do SBT. Olha essa coisa de louco mesmo, né? Um beijo pra essa família querida aí. Um beijo pra Florianópolis. Obrigado, Laércio. Obrigada pelo carinho. Que delícia, né, Fernando? Conhecer mais de pertinho. Poder terminar assim, abaixo, o SBT Meio Dia. Nós somos SBT. Somos igual a você. Muito obrigado pela sua companhia. O Laércio tá mostrando a gente? A gente tá aparecendo? Então, tchau, Santa Catarina. Tchau, Florianópolis. A gente tá mostrando vocês, Fernando. E agora tem um recado pra vocês. Mostra lá, barata. Aqui no SBT. Tchau. Até amanhã. Copa Libertadores, agora é aqui no SBT. E agora é aqui no SBT.